Nós temos recebido ultimamente vários e-mails de confrades que rebatem essa postura que nós temos tentado compartilhar da nossa experiência no que diz respeito à quebra da ilusão, do esforço pessoal para a transformação dessa estrutura neurótica com comportamentos débeis, com um fluxo de pensamento que não serve para absolutamente nada, um fluxo mecânico não solicitado Então a gente tem tentado mostrar tudo o que a gente experimentou e viu outros membros experimentando Então teve confirmado inclusive na própria experiência, na experiência dos demais, a falência de tudo isso E aí o pessoal escreve aqui com seus condicionamentos, a gente consegue perceber claramente os condicionamentos o medo por detrás da escrita do que está sendo compartilhado Mas a gente está fazendo um trabalho muito sério porque o que está contando aqui é a nossa vida A gente quer saber se realmente existe ou não a possibilidade de uma transformação em que a gente possa se ver completamente livre desse medo que mantém uma mente autocentrada, egoísta, calculista, interesseira e que portanto é totalmente incapaz de saber o que é a realidade do amor que é sempre impessoal que é totalmente livre de qualquer forma de apego, dependência ou codependência E nós recebemos aqui um e-mail, vou ler só um pedacinho dele, que mostra bem isso que a gente está falando Que todo esse esforço acaba se mostrando ilusório Então um confrade nos escreveu aqui relatando para nós que já conhece a gente desde a época que a gente mantinha as reuniões do Pautalk E que depois quando a gente acabou com as reuniões do Pautalk ele mergulhou aí no que alguns coaches da internet diziam Então ele coloca assim, olha, pratiquei tudo, vi minhas relações sociais transformadas E muitas vezes as pessoas me olhavam na rua, sentiam-se atraídas por mim como nunca tinham acontecido em período nenhum da minha vida Exceto em 2002 quando algo parecido aconteceu, mas não com a grandeza de 2014 Eu estava num estado de graça Veja bem, eu estava num estado de graça Me identifiquei muito com a experiência do Eckhart Tolle, que ele conta logo no início do livro O Poder do Agora Livro que eu só fui pegar nas mãos mês depois de ter passado a experiência Mas já em dezembro do mesmo ano, veja bem, como a coisa foi fugaz Mas já em dezembro do mesmo ano eu entrei numa queda gradual O que fez com que eu entrasse numa depressão enorme em menos de dois meses Ou seja, de fevereiro de 2015 em diante, só depressão, tristeza, ansiedade, paranoia Tudo voltou Em 2016 aconteceu um fato que eu não consigo parar de remoer até hoje E não tenho mais vida Estou desesperado e não consigo trabalhar todos os dias E aí segue o e-mail dele Mas aonde que a gente quer chegar? Essa experiência com o Frade nos relatou É uma experiência que nós mesmos vivemos E que se mostrou totalmente ineficaz Houve um período de depressão, uma crise, uma experiência da graça E depois a gente saiu aí correndo atrás e tentar retornar aquela experiência Aquela vivência, daquele estado de maravilhamento no viver Então aí foi uma bateria de falas De tudo que você imaginar Uma tentativa de praticar todos os sistemas que foram se apresentando pra gente De tentar praticar tudo que os gurus estavam dizendo Então veja, pelo esforço você tem sempre uma euforia inicial Que está sendo motivada pela fé que você está depositando naquele sistema Naquela escola, naquele contato, naquele guru, naquele coach Ou seja lá o que você estiver buscando Há uma euforia inicial, há essa fé Mas aí o dia a dia vai se mostrando que aquilo Vai mostrando que aquilo é ineficaz Porque a inquietude vai voltando E a percepção dos condicionamentos Da limitação que esses sistemas vão colocando Da dependência que esses sistemas vão colocando pra você Da forma de ajustamento que você é forçado Pra poder estar participando dessas ambientações Vai mostrando que por ali você não vai conseguir Essa liberdade, esse estado de maravilhamento E aí o indivíduo se vê novamente Nesse estado que foi bem relatado O estado que é de depressão, tristeza, ansiedade A paranoia, a contradição da mente Ele cai aí Então veja, nada disso que foi experimentado O esforço pessoal, tudo isso se mostrou extremamente limitado Não funciona, não resulta naquele estado de graça Que veio de uma experiência que não foi provocada Por nenhuma ação consciente do indivíduo Esse estado de graça é um estado de lucidez De integração Coisa que enquanto estamos dentro dessa estrutura O indivíduo não vivencia Porque o medo Que é a base dessa estrutura Não deixa que isso aconteça Nessa experiência que o Confrade relata E que nós também já relatamos E que se você pegar vários livros aí Que mostram sobre Várias antologias que falam sobre o êxtase Que é vivido nessa experiência Mostra que ali é a total ausência do medo E a presença de uma lucidez De uma sabedoria Que transcende todo o entendimento Então a gente viu Depois de tantos anos de busca ilusória Veja, a gente compartilhou até a experiência De uma senhora De quase 90 anos de idade Que buscou por tudo quanto é lado E percebeu, cara Pelo esforço pessoal Isso não ocorre Não ocorre A gente só vai enchendo a cabeça Com novos condicionamentos espiritualistas Psicanalíticos De várias vertentes aí De mestres, gurus, religiões, sistemas E não tem a mente livre Não tem aquele estado de amorosidade Não tem aquilo que foi vivido naquela experiência Que a gente não consegue nem colocar em palavras O que foi vivido ali Então hoje para mim está muito claro Acabou toda a busca A busca é um dos maiores condicionamentos ilusórios Porque não há nada que possa produzir aquilo Não tem nada Ou ocorre algo dentro de nós Que nos jogue em um estado semelhante Ou superior, sei lá como, daquilo Ou o máximo que nós podemos fazer É ficar todos os dias observando O que se passa na tela desse nosso mental confuso Que produz emoções confusas, contraditórias Que não produz clareza Observar todos os impulsos emotivos reativos Que tentam escapar desse mal-estar Produzido por esses pensamentos confusos Por essas emoções torturantes Não se identificar com eles Perceber a ilusão, inclusive, desses impulsos Da identificação com esses impulsos emotivos reativos E aguardar que algo se manifeste Uma lucidez maior se manifeste Caso contrário É se identificar com esses impulsos E sair reagindo Que foi o que a gente fez a vida inteira Reagindo, dando tiro no escuro Então, se não conseguir desviar das balas Dos impulsos emotivos reativos Não vai ter quietude Não vai ter uma força diferente aí Essa é a nossa experiência Se servir para o confrade, beleza Se não servir, é só esquecer o canal E seguir viagem Não precisa nem escrever para nós Para tentar provar para nós Que o nosso pensamento está errado Nós estamos tentando compartilhar A nossa experiência aqui Se servir para o confrade, beleza Se não servir para o confrade, beleza também Siga em frente E boa sorte E boa sorte E boa sorte